Bem-vindo ao canal Padawan Game Plays que fala com vocês, a Padawan é o seguinte, galera, trouxe aqui de volta Lego Os Incríveis O feed do primeiro foi muito legal, vendo que vocês estão gostando, então voltei aqui, eles estão agora na sala de máquinas da escavadeira que tá indo em direção, tá indo em direção a prefeitura e eles tem que salvar a galera, não sei, vamos ver o que tem que fazer aqui vamos descobrir agora também, né? Ainda não joguei não, vou descobrir com vocês O que que faz aqui? Ah, tem que chamar uma mulher incrível aqui, pra ela ter que resolver Ae, tem que girar alguma parada Girou Vem galera Uou, foi Hahahaha, muito bom cara, os piadinhos deles são ótimos Estápeando super ataque, que irada, hahaha, muito bom cara Olha, muito bom o ataque do Flecha, incrível Vamos recolher aqui, os Legos Caraca, muito bom cara Muito bom esse jogo, gostei Oh, foi mal Eita Parem de jogar carvão aí, eu vou superaquecer o motor Vocês acham que isso aqui cresce em árvores? Na verdade, o carvão é um material vegetal pré-histórico Parem de ficar me ensinando as coisas Hahahaha, tá bolado Muito bom cara Será que a gente consegue superaquecer o motor? Ok, vamos encontrar mais carvão pra jogar lá dentro Vamos Vamos Olha o carvão Vamos montar Caraca, o Flecha é muito bom, muito rápido Ele tem muita força, mas ele é muito bom Cuidado, todo esse maquinário parece bem perigoso Pronto Violeta, temos que ligar esse elevador Pode deixar, mãe Vai Violeta, vamos ligar Aê, pô, agora sim, foi Agora foi Deixa o Flecha correr Caraca, que irado Tem uma rampa ali, de onde eu posso jogar um de vocês Aqui, agora vem aqui Pronto Sobe Agora jogue o carvão no motor pra superaquecê-lo Cadê o... Vou jogar, né, assim que eu conseguir Aqui, vamos empurrar aqui o bicho Empurrando, empurrando, vai Empurrei Tem que montar alguma coisa aqui Tem que montar alguma coisa aqui Joguei Ih, vai superaquecer agora E agora, e agora, e agora O que será que vai acontecer? Está aquecendo Não Quebra, quebra Não está funcionando Explodiu Não está funcionando Não está funcionando Tem que puxar aquele respirador pra baixo Isso vai encontrar o socorro E agora tem que ir lá no respirador Explodiu, explodiu sim A gente está com medo do que? Alguém vai ganhar bronca, né? Onde a gente vai agora? Acho que pra cá Vou rir Não esquenta, pai Eles não são tão focos Super ataque É isso Precisamos de um super ataque Carceiro Agora sei, você está batendo na minha família aí Pronto, desmonta o óleo Desmonta o óleo Desmonta o óleo Socorro Socorro Então vamos Pra cá, pra cá, pra cá Três Eu pego aquilo E aí dá pra você subir até o respirador Vai, 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 vai Vamos lá, galera Vamos Vai, sobe Incrível Ai, meu filho Será que quer segurar? Não, repeti duas vezes Assim E agora? O que eu faço? Não, tem que ser A senhora incrível Tem que ser a senhora incrível Isso é de borracha, né? Vai ficar mole Caraca, que maneiro Vou derrubar Derrubou Vai explodir tudo Agora tem que vir aqui O que eu preciso fazer ali O que é isso? Vai Peguei Explodiu Eita Explodiu comigo ali É claro que vai explodir Estamos explodindo tudo Caraca Ficaram no arredondo Da violeta O gelado Foi do lado de fora Eita Meio que quebrou um pouquinho A prefeitura só Mas conseguiram Putz Grila, galera Conseguiram Pai Aconteceu uma outra coisinha hoje Com o garoto E a minha mágica Agora azedou Muito bom, cara Muito bom Missão concluída, galera Concluímos a primeira missão Foi em dois vídeos Mas foi legal, cara Gostei demais Vou trazer esse jogo aqui Mais vezes Não sei se vocês estão gostando muito Eu estou gostando pra caramba De trazer esse jogo É muito maneiro, cara Eu sou meio lesado Às vezes Consegui Fazer alguns comandos Que eu estou aprendendo ainda Mas Caraca É muito legal A história continua Vamos continuar? Vamos continuar, galera Mas isso vai continuar Só no próximo vídeo Não esquece de me seguir no canal Ativar o sininho Pra poder ver as notificações Quando tiver vídeo novo Não esquece de me seguir Nas redes sociais também Falou? Valeu, galera Um abraço Até o próximo vídeo Fui!